E hoje eu estou falando de uns restaurantes que eu sou mais apaixonada aqui em Porto Alegre e que eu sou frequentadora assídua, que é o restaurante Tartone, eu estou com a Fernanda Tartone e com o Tomaso, o Tomaso que é produtor da festa do cinema italiano e tem um motivo pra ele estar aqui, não é Fernanda? Claro né, parceria mais do que... Pois é, a Fernanda fazia tempo que não tinha no programa, mas já está intimada Até porque a gente ama o Tartone, a comida é maravilhosa Mas a gente se vê aqui, né? Sempre, não é Fernanda? E o Tomaso fez uma parceria com o Tartone, não é? Porque vai ter uma semana gente, de cinema italiano, aqui no Bourbon Country uma parceria com o Itaú, não é? Isso, com o Itaú E fala um pouquinho Tomaso, e vocês fizeram essa parceria com o Tartone Assistir um filme italiano sai louco de vontade de comer uma comida italiana, não é? Isso, aí passa por aqui Nos filmes tem sempre, assim, referências à gastronomia Com certeza E tem esse link, assim, muito forte, não é? A cultura italiana é muito, enfim, ligada à gastronomia Com certeza Por isso veio natural a ideia de aliar um pouco a proposta cinematográfica Nossa proposta são sete filmes durante sete dias, não é? É uma semana inteira, com duas sessões do mesmo filme, exato Não, é, são duas sessões, dois filmes diferentes, não é? Ah, são diferentes? Isso, intercalando Isso, intercalando, enfim, os vários filmes Todos os filmes estarão exibidos duas vezes em dias diferentes e em horário diferente Isso permite, digamos, as pessoas programarem, digamos, ter, assim, um pouco, digamos, toda, seguir toda a programação sem, enfim, interferir no próprio... E quais são os horários? Os horários às sete, a primeira sessão, e às 21h30, a segunda Então, você vai na primeira sessão, a gente vem jantar depois do Tartone E você vai na segunda, ter sessão, já vai inspirado pro cinema, não é, Fernanda? Já vai satisfeito, aconchegado E como é que a gente vê a programação desses filmes? Bem, estamos, assim, com o site, que é a festadocinemaitaliano.com.br Ah, é só entrar no site que tu tem toda a programação? Sim, é só entrar no site Tem aqui também a distribuição, aqui, também, inclusive, na Tartone dos programas Com um pouco, digamos, de explicação, a sinopse dos filmes As pessoas têm, assim, a vontade para escolher E estamos, assim, com um programa, assim, que é, especialmente, vinculado à comédia Tanto as pessoas que gostam de comédia, em que, hoje em dia, a Itália voltou, digamos, não é A uma comédia, assim, de muito bom gosto, não é E também tem, assim, posso dizer, um toque feminino, não é A maior parte dos filmes tem, assim, uma certa sensibilidade Temos, assim, dois filmes com realizadoras, mulheres, não é As filhas do Comentini, que é um realizador, assim, muito conhecido na Itália As duas filhas, a Francesca e a Cristina E vão ser pré-estreias? São todos pré-estreias Alguns vão ter a distribuição comercial Sim Portanto, em alguns casos, não temos certeza que depois entre em circuito comercial Infelizmente, o cinema italiano tem, assim, grande dificuldade em entrar em distribuição Portanto, em cinemas brasileiros O nosso festival, né, o quarto ano que a gente faz isso Estamos em oito cidades neste ano Está um pouco tentando modificar um pouco esta situação Claro Enfim, a gente gostaria, e o Brasil acho que tem tudo a ver com a cultura italiana Tem, assim, uma presença São descendentes, né E como, e a gente ama uma cultura italiana Fernanda não precisa nem de cardápio especial, não é? Não, não Porque a comida aqui é genuinamente italiana, não é? Exato, exato A gente se inspira, assim, na minha tradição de família, né Tartone é meu sobrenome, como você bem sabe E a gente se inspira, assim, naquilo que a gente aprendeu quando era criança Comia quando era criança, das avós, dos avós O que faz maravilhosamente bem Ah, obrigada Assim, eu acho que eu frequento Tartone há uns seis anos Olha, não sei se é Acho que isso Pelo menos Você está contando em doze? E a gente não cansa de Tartone, não é, Fernanda? Não Sabe, assim, aquele restaurante que tu vai e tu não cansa de ir Porque a comida é maravilhosa, sempre tu experimenta um prato diferente E tem aquela picadinha da Fernanda, que só é Ela tem aqueles segredinhos que ela coloca e a gente sai daqui Feliz da vida É Então vamos convidar, não é, as pessoas Vai ser uma semana de cinema italiano Vai ter a inauguração agora nessa quarta-feira Isso Aí, na verdade, o festival começa na quinta Tá Na quarta-feira, nós vamos fazer um jantar de pré-estreia, vamos dizer assim Sim, isso, uma pré-estreia Né Aqui no Tartone, com ingressos vendidos antecipadamente Tá, como é que faz pra adquirir os ingressos? A gente pode entrar em contato aqui com o restaurante Tá Ou no próprio site, né, Tomaso Então, site e telefone aqui no nosso GCN Tudo isso aí Aí vocês podem entrar em contato conosco e comprar Ou vir até passear aqui no shopping e adquirir, né Então vai ser uma entrada, três pratos principais e uma sobremesa Tá tudo bem caprichoso, tudo linkado com filmes, né E tem toda matemática E a ideia é fazer uma noite especial Claro Com bastante alegria, né Que bacana Que típica dos italianos Vamos ter um brinde especial do nosso patrocinador Que é a pasta Garoppolo, não é? É Por isso, digamos, o cardápio vai ter assim um particular enfoque nesta tradição italiana, que é a pasta, não é? Antes do jantar vamos ter assim curtas cinematográficas, exatamente produzidas pela Garoppolo Mas por autores assim consagrados, não é? Que é o Terry Gilliam, mas é do Monty Python Fez assim um curta sobre a cultura napoletana Portanto, trabalhando um pouco, digamos, folclore, digamos, napoletano E as tradições napoletanas, não é? Então, vamos ter assim este link entre o local que produz, enfim, este material, não é? Muito bacana E, enfim, os pratos magnificamente preparados aqui Vamos puxar com puxado de ouro Vamos, né? Vamos Não, a gente assiste um filme naquelas salas que são maravilhosas Que pra mim são uma das melhores de Porto Alegre, não é? A gente fica super confortável Entra nesse clima italiano, vem aqui, come uma comida maravilhosa Se sentir um pouquinho na Itália, não é, gente? É, a ideia é essa Uma semana, então, de Itália Isso, esperamos que as pessoas aproveitem, venham prestigiar Porque eu acho que é um esforço cultural que a gente faz, né? Com certeza Pra trazer alguma coisa diferente pras pessoas A gente vai unir aquilo que... Ninguém fala em Itália e não pensa em comida Não existe isso Não existe esse link, né? Então, a gente vai unir as duas coisas fazendo esse jantar bacana E, claro, durante a semana Todo mundo que viesa e vier aqui Vem finalizar a sua noite aqui com a gente Ou começar a noite aqui conosco Então, assim, ó, gente, não esqueçam Nesta quarta-feira, dia 30, vai ter a estreia, o evento de estreia, não é? Do cinema italiano, da festa do cinema italiano Começa às sete e meia com um curta-metragem Isso Na sala de cinema Depois, tem o evento aqui no Tartone Você pode adquirir os ingressos Ou aqui no Tartone Ou entrar no site da festa do cinema italiano Que está aqui no GC Quem vier com o ingresso do filme Ganha desconto aqui durante a semana Durante a semana, claro Porque essa festa, gente, ela se estende por uma semana Quarta-feira, então, é a estreia Na quinta-feira já começam os filmes Exato E vai até quarta-feira da outra semana Exato Acho que ficou bem explicadinho, né? Acho que sim, acho que é a nossa questão A gente quer todo mundo aqui É um super programa Um programa muito bacana Que a gente pode fazer até com casais de amigos Vem pro shopping, vai pro cinema E depois finaliza aqui, né, gente? Exato Super obrigada Muito sucesso Muito agradecer Obrigada E a gente tem que fechar dizendo que amo o Tartone Que fica aqui no Bourbon Country No segundo piso A gente quer todo mundo aqui E aí